Olha só, não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre amado com minha mob inteira Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir com isso E agora eu só paro na segunda-feira Boa noite, família! Estamos aqui na Arena Pito, pós-jogo Onde nosso time azul foi campeão, certo, parça? Então agora é poucas ideias, mano Agora vai rolar uma batalhinha de rima com seis MCs Eles formaram dois times de três pessoas Cada um vai tirar ali no Paroimper e vai decidir quem vai enfrentar quem Então a gente vai dividir por etapa, certo, mano? Time A, Nel, Black e M. Charles, certo, mano? RJ, Bahia e Ceará Contra Nicolas Walter, Cauã e Bruno Lima Rio Grande do Sul e São Paulo aqui, certo? Tá todo mundo aqui assim Então, mano, o time A atira indo para o Amper no 2 ou 1 Ah, 0 e 1 0 e 1 Você sai do M. Charles 1 1 1 1 2 2 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Aí, Cauã versus M. Charles Uhul Campeão da Liga e o outro do Nacional Olha o que tá acontecendo aqui, meu Eita! Campeão da Liga dos MCs contra o Campeão Nacional Bate e Volta Bate e Volta 4-2-2-2 Uhul Maroco Cadê a caixa de som? Começa a dizer quem que começa Hahahaha Muleque de ó Vem mais pra cá, vem mais pra cá Vem mais pra cá, solta um passinho pra casa Vem mais pra cá Dá a caixa aqui pra mim Quarto diálogo Vem cá convenir de smartphones Valor? Vixe Ainda bem que tem edição, né? Falando nisso Estamos vendendo smartphones também aqui Yo Vamos que vamos É M. Charles vs Cauã Na Arena Pito Ok? OU 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 Quer que cê é o calan, então dizendo que cê venceu a liga Na programação retirei te mata a polícia, vê se liga, vai tudo bem Sabe que Charles te mata, manda aquela rima que não treme Infelizmente com treme o papo é M, é JBL, é o DJDI Tipo o TVC, mas aqui no SBT, muito menos visão Tudo que eu te março pode ser uma condição Tipo teu wi-fi, a sua mente tem segureção Teve futebol mais cedo, o M Charles não colou Porque tinha aqui vinte chuteira e ele veio com o tenis do pô Cê tá ligado, olha só aqui então Faço minha rima no reflão, gosto que isso aqui é introvisão Não faço isso visando o cifrão Chego bem suave na levada, bico quando vê não entende nada Não tem minha rima, tô gostando aqui nessa levada Mas só três, não vem atravessar, senão eu atravesso sua vida nessa rima Tá ligado, mano, agora manda o seu bagulho Quando manda rima, calma que o lado em cima Ó, desce que tu para só pra refletir Sei que meu treino é do pô, tu dentro de campo e Charlie fora Saindo mesmo saldo de gol, mas tem nada não Que você te digo na ideia? Será que esse cara também vai tá persistindo? Não é o número dez que tá em campo, por isso que eu vejo uma outra atrapa fina Eu faço meu tempo em tu gol, mas eu dei as cara e jogo em virado E você que finge o que veio atrasado, e eu que jogar mesmo tanto descansado Tá ligado a ele, meu parceiro O bagulho, a rima é o crime Eu posso não ser o melhor do mundo, mas não abandono meu time É, só que eu não abandonei meu time Por isso que eu disse, chato já de quebrada Não abandonei, por fora eu tava apoiando Você tava dentro, mas não tá fazendo nada Ei, eu fico que eu te digo nas ideias Por isso que eu falo que hip hop é intúdio Eu tava dizendo, calma, tu tá valendo Mas que era essa terceira rumo a um substituto Tudo bem, vamos contar de verdade o que aconteceu Os caras separam o time e nenhum time te escolheu Tá aí, ficou embaçado Eu faço meu crime engraçado Achou que o bigode tá de mandracado Só tá parecendo o tiririca platinado É, o tiririca platinado Sabia o infelimento, tá ligado? Tu sabe que eu tô rimando, mas não é platinado Nem que eu tenho batalha, que chato já tá suspando Ei, o que eu te digo nas ideias Me errou porque eu sei que você rima pelo like Não se trata de pé, se você tá falando do intuitivo Você deixa o vídeo muito mais rápido Mão, como você vem falar pra mim Que eu rimo pelo like Se quando eu comecei a rimar Não existia nem palavra hype Tá ligado aqui, meu parceiro Tá ligado aí, moleque, aqui você morre Eu faço rima pela minha família Pra cada dia ele levar meu corre E aí, meus amigos, como vai funcionar a votação? Como vai funcionar a votação? Os dois do time Tem votação? É, mano Eu acho que não tem que ter votação no bagulho Isso aqui tem votação pra tirar só de onda O que ganhou foi o hype nacional É, o hype nacional Vai, cara, vai Vai, cara, vai Mais amigas e querendo ouvir Começou E agora eu só paro na segunda-feira Segunda-feira a gente começa de novo Que todo dia agora é final de semana E agora eu só paro na segunda-feira E agora eu só paro na segunda-feira